A moça de noção, frágil como o fã de alguns milhões de vezes Corre ao acima, antes de copiar, antes de adorar a gente Alguém subirá, se ensinar, se ar, se quer mais revelar nos vintes Com o sangue que erra, que chove qualquer, coração vai seguir dormindo Frente as multidões, corações e homens, mais do que qualquer outro hábito Vamos lá, santos, coralhas, silêncio e bares, estaremos relando o vintes Alguém subirá, se ensinar, se quer mais revelar nos vintes Com o sangue, se entrar na janela, será nosso corpo de mãos fugitem A vida se anuncia, pelas horas e fomentas Que nos consome, toda hora e feliz Sempre virá Sempre virá Se enunciação Se enunciação Ah, 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 ah Uh, uh, uh Uh, uh, uh Frente a multidones, coração e homens Mais do que qualquer corpo a cliente Quando a porta explorar e acender os solares Estaremos pela dor de ti A manhã subirá Se se anuncia Se quer vai revelar os incêndios E o som estreitado de Deus Será nosso corpo mais urgente A vida se anuncia Pelas horas e corretas Que nos consome Toda hora e sempre Que sempre gritar Sempre gritar Sempre gritar Que sempre gritar Você quer ver lá Você quer ver lá Você quer ver lá Todo o tempo Pela Rádio Gostadão Você quer ver lá Você quer ver lá Todo o tempo Pela Rádio Gostadão Gracias Como apenas Vista Faça de Verão Vou pôr o tempo Toda a frazança das coisas Tem que estar se igual Como apenas Vista Porca ser Força divina Todas as Myers Na coma Abenço-nos Força divina m raça dos vidros Na coma Obrigado.